Oi galera, meu nome é Bruna e bem-vindos ao... Ai, tá uma boa... Oi galera, meu nome é Bruna e bem-vindos ao meu canal Bom pessoal, vai ser meu primeiro vídeo no canal Eu não sei nem o que eu vou falar Eu não sei gente, eu ensaio, ensaio, ensaio e nunca dá certo Meu nome é Bruna, eu tenho 20 anos, sou de São Paulo Gosto de maquiagem, gosto de me arrumar Gosto de falar muito Mas tô com muita vergonha no vídeo É muito diferente falando sozinha, sabe? Parece que você não tá falando, sei lá, estranho É tudo muito estranho Mas vai melhorar se tudo der certo, né? Se o canal der certo, vai melhorar com o tempo Eu vou falar sobre maquiagens, looks, desafios, trulagens Eu posso falar tudo que tá rolando no momento E a pedido de umas meninas, eu criei esse canal Com o intuito de ajudá-las a se maquiar, né? Porque eu gosto muito de maquiagem, eu amo maquiagem É isso, primeiro vídeo, tá bom, galera? Beijos e até a próxima